Cinco escolas da rede municipal participaram da visitação na fazendinha da Expo Moarama. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os estandes de engenharia agronômica e veterinária. Eles ficaram surpresos com os produtos de análise que estavam expostos. Murilo, conta pra mim o que você já viu aqui desde que você chegou? É, eu vi uma fazendinha dos animais e também os animais empalhados. E o que você mais gostou? Eu acho que era jararaca. A minha parte aqui a gente está explicando tudo sobre como funciona a parte óssea, a parte reprodutiva. E o que eles mais perguntam sobre os animais vivos, né? Então a gente explica como é que funciona, como é que cuida, como é que trata, o que a gente faz no hospital. E a parte de animais mortos também, que tem animais especiais, que a gente tem dois cachorrinhos que são especiais, que tem duas patas. Então eles são muito atentos a isso, entendeu? Eles são muito curiosos. Uma das principais atrações aqui da fazendinha é o estande da Unipar. Nesse espaço do laboratório de análise animal, ficam expostos os animais empalhados. As crianças chegam aqui e ficam curiosas pra saber por que esses animais parecem vivos, mas ficam imóveis. Matheus, conta pra mim, o que você já viu aqui na feirinha, o que você mais gostou? O que eu mais gostei foi os animais aqui, os porquinhos, as coisas. Esse é um mundo totalmente novo pra eles. Cada estande oferece um tipo de conhecimento. A curiosidade sobressai. E na mente confusa, muitos acabam misturando os tipos de animais. Eles querem pegar, querem fazer tudo, não pode porque ele fica estressado, o animal. Eles pedem muito o que é, se é filho, porque é parecido. Só que não, esse aqui é um carneiro, esse aqui é um bezerrinho e tem os porcos. Daí eles só querem saber, identificar qual é o animal. Essas crianças são poucas que convivem em fazendas, sítios, né? Então é uma realidade que eles não conhecem. Principalmente as várias espécies, várias raças, né? Ficaram encantadas com o tamanho, com os chifres, gostaram demais. Além do conhecimento, a diversão também é garantida. Para finalizar o passeio, os alunos ganham uma pintura no rosto e aprendem a fazer uma massinha à base de cola. Conta pra mim, então, como que foi essa visita aqui que você fez, do parque todo, o que você já viu? Ah, eu vi um monte de coisa. Eu vi os insetos, o coração de um boi, e também a boca do boi, assim, e uma cabeça de um cachorro. Uau! Que legal! O esqueleto todo, os animais. É.